Música Este último vídeo sobre a história da Mesopotâmia traz a sua cronologia. Quais são os períodos históricos que foram vivenciados na Mesopotâmia? Ou seja, como os historiadores organizaram toda a história da Mesopotâmia? Que fases históricas são essas? Como é a sua cronologia? Bom, toda a cronologia histórica da Mesopotâmia se caracteriza por momentos históricos aonde um determinado povo ou uma determinada cidade da região da Mesopotâmia exerceu sobre toda a região uma liderança política, econômica e até cultural. Então, isso foi iniciado, a primeira fase dessa cronologia se dá quando a cidade de Sumer exerceu a sua influência e poder por toda a região. Logo, primeiro período, Sumério, que perdurou entre os anos 3000 a 2300 anos antes de Cristo. Após o domínio da cidade de Sumer, se posiciona como cidade dominante, cidade líder, a cidade de Akkad e os Akkadianos vão exercer essa nova liderança, inaugurando uma nova fase histórica na Mesopotâmia. Logo, período Akkadiano. O período Akkadiano foi entre os anos 2300 a 1900 antes de Cristo. Em seguida, nós temos a principal época histórica da Mesopotâmia, que foi o domínio babilônico. Babilônico, ou seja, foi o período de tempo onde a cidade da Babilônia exerceu poder, poder econômico, político e cultural, sobre todas as outras cidades da Mesopotâmia. E foi nesse período onde surgiram, por exemplo, o Código de Hammurabi. Hammurabi, principal liderança política desse período, que estabeleceu esse código de leis que regia toda a vida na região. E também se construíram os igurates lá, os jardins suspensos da Babilônia, o que foi mostrado no vídeo sobre os igurates. O domínio babilônico, o primeiro domínio, porque vai haver um posterior, foi entre os anos 1900 a 1600 antes de Cristo. E, após esse período, a Mesopotâmia viveu 300 anos de completo caos político. Ou seja, por 300 anos, entre os anos de 1600 e 1300 antes de Cristo, a Mesopotâmia viveu um período onde não havia um poder central. Uma série de povos se sucederam ali, mas com lideranças nada sólidas. Mas, a Mesopotâmia viveu, essa região viveu um período de caos político por 300 anos. É como se fosse um vácuo na história da Mesopotâmia. Por isso, o salto dado após o período babilônico para o período assírio. Pois, a partir do ano 1300 antes de Cristo, povos do norte da Mesopotâmia, numa região conhecida como Assíria, vão exercer domínio político, econômico e militar, porque os assírios eram exímios guerreiros, grandes soldados, por toda a região da Mesopotâmia. E, no período assírio, nós temos um rei em destaque, uma liderança política militar em destaque, que foi a Surbanipal. E esse domínio assírio vai durar entre 1300 anos antes de Cristo até o ano 600 antes de Cristo. O ano 600, ou seja, é um período de domínio muito grande. Lembrando aqui, fazendo uma leitura, o domínio de Sumer, 700 anos. O domínio de Akkad, 400 anos. O domínio babilônico, o primeiro, 300 anos. Depois, nós tivemos 300 anos de verdadeiro caos político. E os assírios vão governar a região com mãos de ferro por aproximadamente 700 anos. Depois desse período longo de domínio assírio, a Babilônia vai exercer novamente o seu poder, a sua liderança na região. É o segundo domínio babilônico, ou novo domínio babilônico, ou império caldeu, já que esses novos babilônios vêm lá da caldeia. E governaram entre os anos 600 a 539 antes de Cristo. Um curto período de tempo, mas suficiente para mostrar, por exemplo, o aprisionamento dos judeus na Babilônia e a construção da torre de Babel. E, aliado a esses dois fenômenos, a construção da torre de Babel, que era um zigurate de 100 metros de altura, e aprisionamento dos judeus na Babilônia. Junto a isso, tivemos então a liderança política, militar, muito marcante de Nabucodonosor. Tanto é que após a morte de Nabucodonosor, esse domínio babilônico se esvaiu e se encerrou. Em seguida, esse novo domínio babilônico foi encerrado, porque a Babilônia e toda a Mesopotâmia foi anexada ao Império Persa, liderado por Ciro o Grande, no ano 539 antes de Cristo, quando os persas arrebentaram com a Babilônia, destruíram a Babilônia, libertaram, inclusive, os judeus. Os judeus são muito gratos a Ciro o Grande, e toda a Mesopotâmia, então, ali, a partir de 539 antes de Cristo, vai fazer parte da história do Império Persa. A Ciro a Ciro a Ciro a Ciro a Ciro. A Ciro a Ciro a Ciro a Ciro a Ciro.